Guitarra, sombreiro, sol e som Vamos à praia, bom 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 Guitarra, sombreiro, sol e som Vamos à praia, bom 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 Chiribiribi, 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 bom 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 Gatinhas me perseguindo, lutindo com o meu som Gritando, é lindo, lindo, me chamando de bombom Gatinhas me perseguindo, lutindo com o meu som Gritando, lindo, lindo, me chamando de bombom Guitarra, sombreiro, sol e som Vamos à la praia, bom, 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 bom Guitarra, sombreiro, sol e som Vamos à la praia, bom, 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 bom Xiribiribi, bom, 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 bom Xiribiribi, bom, 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 bom Xiribiribi, bom, bom, bom Xiribiribi, bom, bom, bom Acordo de manhãzinha, meu quarto cheio de som Girando na vitrolinha, o meu sonho de bombom Acordo de manhãzinha, meu quarto cheio de som Girando na vitrolinha, o meu sonho de bombom 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 Chiri-biri-bim, bom-bom-bom-bom Chiri-biri-bim, bom-bom-bom-bom Tatinhas me perseguindo, sentindo com o meu som Cando, é lindo, lindo, me chamando de bombom Tatinhas me perseguindo, sentindo com o meu som Gritando, ligo, 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 Pô, 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 xiri-miriri, pô, 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 pô Acordo de manhãzinha, quarto cheio de som Virando na vitrolinha, o meu sonho de pombom Acordo de manhãzinha, quarto cheio de som